Passar Cozinha 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 Vela 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Solgavo 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 Somente 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 Frequentemente 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 Segue 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 Forma 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 Taxi 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 Passar Passar Cozinha Cozinha Vela Vela Com Ouro Com Ouro Salgado Salgado Somente Somente Frequentemente Frequentemente Segue 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 Recusar 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 Ciência 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 Dinheiro 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 Ensinar 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Estúpido. estúpido 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 além disso além disso além disso além disso osso 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 vários 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 recusar recusar ciência ciência dinheiro dinheiro ensinar ensinar lado fora lado fora lado fora garagem garagem estúpido estúpido além disso além disso além disso osso 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 des 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 deitar puxar 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 Campo 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 Barato 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 Cansado 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 Pueira 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 Rosa 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 LENÇO 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 CONSERTAR CONSERTAR Concertar Concertar Segundo 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 Deitar Deitar Puxar Puxar Campo Campo Barato Barato Cansado Cansado Poeira Poeira Rosa Rosa Lenço 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 Concertar Concertar Segundo Segundo Erro 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 Língua 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 Senhorita 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 Febre 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 Permitir 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 Frustrar Frustrar Até 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 Também 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 Castelo 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 Tesouro 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 Erro Erro Língua Língua Senhorita Senhorita Febre Febre Permitir 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 Frustrar Frustrar Até 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 Também 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 Castelo Castelo Tesouro Tesouro Desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Pedir Desculpas Corrigir 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 Acidente 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 Explicar 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 Acordado 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 Oceano 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 Brilhante 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 Dedo 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 Fium 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 Filme Pertencer 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Corrigir Corrigir Acidente Acidente Explicar Explicar Acordado Acordado Oceano Oceano Brilhante Brilhante Dedo Dedo Filme Filme Pertencer Pertencer Pensar 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 Meio 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 Jovem 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 Joevem Registro 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 Encontrar 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 Gosto 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 Criança 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Significar 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 Friado 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 Pensar Pensar Meio Meio Jovem 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 Registro Registro Encontrar 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 Gosto 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 Criança 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 Quero computers Criança Telles Be insight Significar Friado Friado Calma 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 Capaz 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 Gritar 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 Quer 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 Aceita 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 Culpa Fio 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 Trabalhos Trabalhos Ler 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 Pessoa 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 Calma Pessoa Capaz. Gritar. Gritar. Quer. Quer. Aceita. Aceita. Culpa. Culpa. Fio. Fio. Trabalhos. Trabalhos. Ler. Ler. Pessoa. Pessoa. Dicionário. 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 Dinosaur. 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 Dinosauri. 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 Remédio Remédio A maioria A maioria A maioria A maioria Delicioso 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 Ensolarado 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 Vezibol 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 Hábito 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 Dicionário 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 Sétimo Sétimo Dinosauro Dinosauro Morciaria Morciaria Remédio Remédio A maioria A maioria Delicioso 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 Ensolarado 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 Vezibol 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 Hábito Hábito Interessante 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 Golpe Continuar 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 Assim 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 Assustado 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 Prémio 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 Crio Crio Criu, pressa, 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 casal, 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 cidade, 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 interessante, interessante, golpe, golpe, continuar, continuar, assim, assim, assustado, assustado, prémio, prémio, crio, 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 pressa, pressa, casal, 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 cidade, cidade, ao lado, ao lado, ao lado, ao lado, ao lado, por favor, por favor, por favor, honesto, 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 chinês, 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 Discutir Salve 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 Aranha 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 Bravo 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 Público 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 Escolher 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 Ao lado Ao lado Por favor Por favor Honesto 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 Chinês Chinês Discutir Discutir Salve 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 Aranha 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 Bravo Bravo Público 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 Escolher 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 Março 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 Problema 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 Juntos 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 Drama 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 Classe 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 Fanha 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 Troca 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 Tal 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 Perulento 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 Grau 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 Março 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 Problema 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 Juntos 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 Grama Grama Regis Clás 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 She42 Falha, falha, troca, troca, tal, tal, barulhento, barulhento, grau, grau, abraço, 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 sujeito, 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 leve, 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 leve. Confortável, 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 confortável. Varrer-se, 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 varrer-se. Jornal, 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 jornal. Contagem, 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 contagem. Basketball 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 Solitário Deve 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 Sujeito Sujeito Knife Deve Comfortável Deve Deve Jornal Jornal Contagem Contagem Basquetebol Basquetebol Solitário Solitário Devo Devo Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Dar 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 Difícil 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 Out Armariz Jornal Armariz Jornal Armariz Jornal Ruz 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 Seu 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 Oposto Oposto Diferença Diferença Devo Jornal Oui Diver Pasto de dentes Richer Pasta de dentes Dar Dar Difícil Difícil Alto Alto Armário de roupa Armário de roupa Rude Rude Milagre Milagre Céu Céu Oposto Oposto Diferença Diferença Preguiçoso 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 Maravilha 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 Claramente 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 Por que? Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Objetivo 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 Lagoa Lagoa O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Estrangeiro 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 Preguiçoso Preguiçoso Maravilha Maravilha Claramente Claramente Cultar Cultar Porquê Porquê Por sorte Por sorte Objetivo Objetivo Lagoa Lagoa O suficiente 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 Diariamente 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 Tornar-se 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 Banho 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 Dor 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 Da Dor Dor Lago 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 Porquê? 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 Capitão 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 Gravata 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 Diariamente Tornar-se Tornar-se Banho Banho Dor Dor Greve Greve Cuidado Cuidado Lago 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 Porquê? 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 Capitão Capitão Gravata 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 Brilho 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 Peça 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 Morte Morte Ou Trancar 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 DÉCIMA PRIMEIRA DÉCIMA PRIMEIRA DÉCIMA PRIMEIRA DÉCIMA PRIMEIRA ESTILISTA 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 MORDIDA 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 EM DOBRO EM DOBRO EM DOBRO EM DOBRO RÁPIDO 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 DIVIDIR 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 BRILHO BRILHO PEÇA 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 MORDO MORDO TRANCAR TRANCAR DÉCIMA PRIMEIRA DÉCIMA PRIMEIRA ESTILISTA ESTILISTA MORDIDA 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 EM DOBRO EM DOBRO EM DOBRO RÁPIDO 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 FORNESSEM 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 CONFUNDIR 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 Do quê? Do quê? Do quê? Emprestar. 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 Alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Diligente. 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 Diligente Trabalho 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 Rocha 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 Museu 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 Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Fornecem Fornecem Confundir Confundir Do que Do que Do que Emprestar Emprestar Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Diligente 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 Trabalho Trabalho Rocha 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 Museu 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 Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Desejo Desajo 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Ninguém 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 Manter 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 Desenhar 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 Levantar 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 Leva 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 Estes 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 Perdoares 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Desejo 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 Ninguém Ninguém Manter Manter Desenhar Desenhar Levantar 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 Leva Leva Estes Estes Perdoares 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 Ambos. Perdão. 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 Espalhar. 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 Sangue. 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 Preencher. 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 Mover Guia 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 Valioso Amigáveis 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 Ambos Ambos Perdão Perdão Espalhar Espalhar Sangue Sangue Preencher Preencher Qualquer Qualquer Mover 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 Guia Guia Valioso Valioso Amigáveis 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 Doce Doce Dos 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 Prática 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 Círculo 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 Meist Mais Meist T bursts So Meist A Poema Poeme Poema Poema Muito 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Geleia 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 Azidar 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 Lançar 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 Doce Doce Prática Prática Círculo Círculo Mais distante Mais distante Poema Poema Muito Muito Aviso prévio Aviso prévio Geleia Geleia Azidar 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 Lançar Lançar Metade 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 Engenheiro 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 Lágrima 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 Discurso 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 Restejar 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 Helicóptero 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 Copia de Copia de Copia de Copia de Vizinho 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 Nós 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 Senhor 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 Metade Metade Engenheiro Engenheiro Lágrima Lágrima Discurso 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 Restejar Restejar Helicóptero Helicóptero Lágrima Mágrima Lágrima Senhor, tiro, 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 sete, sete, sete. Respeito, 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 tímido, tímido. Tímido, tímido. Turente, Turente, Turente. Turente, Turente. Turente, Turente. Turente, Turente. Linha, Linha. Entrada, 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 Entrada. Tiro, Tirente. Tiro, Tirente. Tirente, Tirente. Tirente, Tirente. Tímido Tímido Durante Durante Terrível Terrível Querida Amendoem Amendoem Linha Linha Entrada Entrada Construir 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 Dentro 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 Acima 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 Aluno 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 Preferir 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 Ilha 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 Limit Limit Potts 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 Boa Boa Onze 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 Do Dentro E Dentro. Acima. Acima. Aluno. Aluno. Preferir. Preferir. Ilha. Ilha. Limite. Limite. Pots. Pots. Boa. Boa. Onde. Onde. Palácio. 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 Grosseiro. 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 Lavandria. 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 Lavandaria Estante 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 Placa 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 Passatempo 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 Ficar de pé 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 Teatro 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 Vai 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 Palácio Palácio Grosseiro Grosseiro Lavanderia 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 Estante Estante Placa 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 Passatempo 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Teatro 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 Vai 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 Esperar 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 Restaurar Restaurar Empurrar 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 Crescer 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 Batata 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 Comparecer 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 Maio 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 Atrás 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 Par 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 Gaño 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 Ganho Esperar Esperar Restaurar Restaurar Empurrar 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 Crescer Crescer Batata Batata Comparecer 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 Meio 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 Par 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 Ganho 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 importante 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 Escapar 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 Conteres 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 Esqueço 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 Encontro 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 Rachar Apreciar 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Colheita Colheita Importante Importante Escapar 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 Conter Conter Esqueço Esqueço Encontro 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 Rachar Rachar Apreciar Apreciar Cussar Arranhão Cussar Arranhão De qualquer forma De qualquer forma Gastar 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 Pedir Amparny A.P.E.K.E.D.A.D.U. Pedir Amporstado П.E.D.A.D.O. Pedir Pedir Amparny Lidar com. Lidar com. Lidar com. Descasca. 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 Quarto. 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 Louco. 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 Qual. 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 Caminhava. 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 Quadra. 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 Causa. 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 Gastar. Gastar. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Lidar com. Lidar com. Descasca. Descasca. Quarto. Quarto. Louco. 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 Qual. Qual. Caminhava. Caminhava. Quadra. Quadra. Causa. Causa. Croa. 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 Ambulância. 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 Tonte. Tonte. Tonte Tonte Negrau 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 País 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 Isto 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 Rapidamente 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 Cava 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Vendar Vendar Venda Venda Croa Croa Ambulância Ambulância Tonte Tonte Negrau Negrau País País Isto 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 Rapidamente 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 Cava Cava Desenho animado Desenho animado Venda 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 Visão Nunca 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Tradicional 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 Rico 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 E se E se E se E se Mesa 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 História 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 Pausa 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 Exposição 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 Visão Visão Nunca 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Tradicional Tradicional Rico 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 Ic 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 Mesa 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 História História Pausa História Pausa 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 Exposição 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 Qualquer coisa Coisa Último 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 útil ódio 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 óleo 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 Pular Vida 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 Presente 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Ou 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 Chato 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 Qualquer Coisa Qualquer Coisa Útil 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 Ódium 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 Pular 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 Vida 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 Presente 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Ou Ou Chato 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 Através 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 expressar lobo 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 duas vezes duas vezes duas vezes duas vezes corrida 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 tor 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 nave 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 me m m m m m m m m Primeiro Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Partida 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 Através Através Expressar Expressar Lobo Lobo Duas vezes Duas vezes Duas vezes Corrida Corrida Torr Torr Nava Nava Primeiro Primeiro Mercado Mercado Partida 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 Nervoso 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 Espirar 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 de várias viagem 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 famoso 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 sempre 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 graduado 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 favor 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 trimestre 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 ainda 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 nervoso nervoso espirrar 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 de várias de várias viagem viagem quem tem um um tem um deражamento um 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 Sempre. Sempre. Graduado. Graduado. Favor. Favor. Trimestre. Trimestre. Ainda. Ainda. Passado. 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 Junte-se. 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 Guarda-chuva. 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 Já 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 Vainhaer 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 Perfeito 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 Ladra-o 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 Ladra-o. Chateado. 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 Unha. 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 Universidade. 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 Passado. Passado. Junte-se. Junte-se. Guarda-chuva. Guarda-chuva. Já. Já. Banheiro. 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 Perfeito. Perfeito. Ladra-o. Ladra-o. Chateado. Chateado. Unha. Unha. Universidade. Universidade. Confiar. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Deixai. 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 Legal 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Selva 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 Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Aldeia 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 Casar 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 Sem 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 Confiar em Confiar em Deixei Deixei A medida A medida Legal Legal Agência dos Correios Agência dos Correios Selva 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 Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Aldeia Aldeia Casar Casar Sem 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 Espaço 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 Privado 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 Entre 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 Recioso 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 Movimento 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 Mente 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 Só 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 Seco 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 Melhor Milhar 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 Toss 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 Espaço Espaço Privado Privado Entre Entre Recioso 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 Movimento Movimento Mente 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 Só Só Século 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 Melhor Melhor Tosse Tosse Estranho 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 Podria 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 Quadrinho 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 Que 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 Dormir Dormir Entrar 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Maneira 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 Estação 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 PILOTO 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 ESTRANHO ESTRANHO PODRIA PODRIA QUADRINHO QUADRINHO QUE QUE DORMIR DORMIR ENTRAR ENTRAR EM BREVE EM BREVE MANEIRA MANEIRA ESTAÇÃO ESTAÇÃO PILOTO PILOTO ARRUMADO 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 PECOTZ 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 AMARBO 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 OUVIR 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 SOLO 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 CEDO 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 PENT 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 OUVIR 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 excitar excitar apesar 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 arrumado arrumado pacote pacote amarbo amarbo ouvir ouvir solo solo cedo cedo pente pente outro outro excitar excitar apesar apesar diferente 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 saco 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 faixa de pedestre faixa de pedestre faixa de pedestre Faixa de pedestre Reparar 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 Cronograma 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 Grande 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 Compreendo 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 Servir 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 Mau 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 Computador 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 Diferente Diferente Saco Saco Faixa de pedestre Faixa de pedestre Reparar Reparar Cronograma Cronograma Grande Grande Compreendo Compreendo Servir Servir Mau Mau Computador Computador Introduzir 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 Intelligente 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 Retorna 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 Costa 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 Machucar 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 Pegue 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 Momento 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 Vestem 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 Oitavo 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 Areia, areia, introduzir, 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 inteligente, inteligente, Retorna, retorna, costa, costa, machucar, machucar, pegue, Pega, momento, momento, Vestem, Vestem, Oitavo, oitavo, Areia, Magnético, 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 Paz, 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 Contra, 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 Pared, 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 Globo, 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 Pared, 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 Envergonhado, Envergonhado, Ocultás, 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 Próprio. Silencioso. 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 Magnético. Magnético. Paz. Paz. Contra. Contra. Pared. Pared. Globo. Globo. Parece. Parece. Envergonhado. Envergonhado. Ocultar. Ocultar. Próprio. Próprio. Silencioso. Silencioso. Martelo. 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 Cenário. 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 Certo. Certo. Certo Certo Favorito 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 Anjo 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 Pesado 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 Medo 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 Menção 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 Espero 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 Máquina 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 Martelo 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 Cenário Cenário Certo Certo Favorito 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 Anjo 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 Pesado Medo Desc Menção Espero Espero Máquina Máquina Ignorar 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 Contar 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 De praia De praia De praia De praia Empresa 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 Escalar 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 Perigoso 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 Acreditam 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 Faculdade 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 Academia 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 Reclamar 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 Reclamar, reclamar, ignorar, ignorar, contar, contar, de praia, de praia. Empresa, empresa, escalar, escalar, perigoso, perigoso. Acreditam, 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 acreditam. Faculdade, faculdade, academia, academia. Reclamar, reclamar, sobre, 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 sobre. Geral, 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 geral. Frase, 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 frase. Mladés, 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 caverna, caverna, caverna. Trazer, 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 trazer. Bastante. 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 Sombrio. 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 Com fome. Com fome. Com fome. Com fome. Com fome. Com fome. Form a fome. Com fome. Com fome. Co-fe. Som en fome. Que googleämä! aos filhos. Con fome. Frase Frase Me ver Me ver Caverna Caverna Trazer Trazer Bastante Bastante Sombrio Sombrio Com fome Com fome Paravance Paravance Baixo 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 Moderno 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 Tamanho 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 Conhecer 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Coragem 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 Ordem 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 Chão 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 Sentar 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 Precisar 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 Baixo Baixo Moderno 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 Tamanho 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 Conhecer 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Coragem 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 Ordem 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 Chão 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 Sentar 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 precisar precisar